Tá querendo saber o que não levar no dia da prova? Pessoal, é vedada a entrada no local de prova, portando óculos escuros, celulares, chapéus ou bonés. É interessante também que você lembre que não é permitido o uso de relógios. Os fiscais vão informar para vocês de meia e meia hora, e mais próximos ao final de 15 em 15 minutos, sobre o horário de realização da prova. Pessoal, não dê bobeira, hein? Fica atento aí às normas do concurso, hein? Legenda por Sônia Ruberti